Aí ó, prainadeira manual, a gente tá prainando o cabeçote manualmente, uma mesa forrada com lixa, um vidro, certo? A gente tá indo pra lá e pra cá, nós não temos recurso, então nós estamos prainando. Tá tudo fechado hoje? Uma lixa 140, você entendeu? E aí ele vai alisando, vai tirando todas as sombras do cabeçote, aonde queimou a junta. Então, é por aí, quando a gente não tem recurso, é no sábado, né? A gente tá trampando aqui no cabeçote, olha aí pra você ver, ó. O cabeçote tá inteirinho, prainado. Tirou essa manchinha aqui, já era. Só tem uma manchinha aqui, ó. Só tem uma manchinha assim, ó, a gente vai tirar ela, ele já tá inteirinho, prainado. Quando a gente não tem um recurso, né? Então, mas a gente usa essa mesa aqui, ó. A mesa com folha de lixa, tá vendo? Então, um vidro em cima da mesa. E tudo forrado com lixa 140, né? E a gente faz a planhinha da gente. Isso aí é quando é junta de amianto, né? A junta de ferro a gente não consegue fazer, não. Tem que ser planhinha mesmo, com o vítio. Tá vendo aí? Pronto, cabe o vítio aí. Positivo aí, rapaz, tá aí, ó. Tchau, obrigado. Nossos braços aqui é a nossas coina. É, ele que toca, ele que toca aqui, ó. Rapaz, aqui toca. Eu também toco aqui, ó. Sou parceiro dele aqui, nós estamos juntos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.